Eu já ensinei como você enviar um link de pagamento através do PagSeguro para que seus clientes paguem parcelado, correto? Agora eu vou ensinar você como fazer no Paypal. Quer saber mais? Vem aqui com o titio. Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Eu já fiz um vídeo aqui de como você enviar o link de pagamento através do PagSeguro para que seus clientes possam fazer o parcelamento, tá certo? Não importa se é uma vez, duas, três, dez. O importante é que se você não tem a maquininha do PagSeguro, eu ensinei como você fazer isso através do próprio site do PagSeguro, beleza? Bom também. E aí surgiram algumas dúvidas, se vale a pena utilizar o Paypal e como fazer também. Portanto, vou mostrar agora para vocês, tá certo? Uma dica antes, primeiro, se você precisa de treinamento, quer aprender mais sobre sublimação, Photoshop, Transfer Laser, Silhouette, nós temos os cursos presenciais em São Paulo, tá certo? Beleza! E aí, Alex, não tenho condições de fazer os seus cursos presenciais, eu adoraria. Tenho os cursos online? Tem sim, cara. Você vem aqui, ó, comunidadeweb.com.br, cursos online individuais. Todos os cursos que tem presenciais, também tem online, beleza? Bom também. Sabendo disso, eu vou entrar aqui, ó, no Paypal. Você vai digitar lá, paypal.com. Você tem que fazer o cadastro, tá certo? Criar uma conta para você. E aí, cara, é muito simples, tá certo? Olha só, o Titio tem R$36 para sacar. Eu não costumo utilizar muito o Paypal. O Paypal, cara, ele é bom em todos os sentidos, tá certo? Mas como eu já tenho aqui todo um trâmite, toda uma negociação com o PagSeguro pelo volume de vendas, eu optei por ficar exatamente com o PagSeguro. Porém, tem clientes que necessitam que a gente envie o link para ser pago através do Paypal. Quer um exemplo? Tem gente que quer fazer o curso online e está em outro país. Através do PagSeguro já fica meio complicado. Aí, eu entro na minha conta do Paypal, como eu estou aqui agora, envio o link para ele. Aí, como o Paypal é internacional, qualquer um pode pagar em qualquer canto do mundo, beleza? Bom também. E sabe o que é interessante? Você recebe na hora, não precisa fazer antecipação nenhuma. Lá, 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 lá. Ok? Então, o que você tem que fazer? Cara, é tão difícil. Então, se você tem uma conta já criada aqui, simplesmente você vem aqui, ó, ferramentas, todas as ferramentas. E aí, ó, ferramentas e recursos. Tem várias opções aqui para vocês, tá certo? Para que você possa utilizar. Depois, você vai dando uma olhada aqui bem bacana, vai estudando o Paypal, tem bastante coisa, cara. Olha só, tem aqui parcelamento, os clientes podem pagar em até 12 parcelas e você recebe o valor total em 24 horas. É, meu filho. Porém, você vai vir aqui, ó, enviar ou receber. Na verdade, você vai querer receber, né? Se você quiser, você pode enviar um pagamento para uma pessoa também. Então, você vem aqui, receber pagamentos, solicitar pagamentos. E clica aqui, ó, aberto. Simples assim. Quase bem parecido com o PagSeguro. Ele vai pedir aqui o nome e o e-mail. Claro que o interessante é você colocar o e-mail. Então, vamos supor que eu vou mandar alguma coisa lá para a comunidade web. Para que ele possa pagar. Ok? Clique em avançar. Vou colocar aqui, por exemplo, R$ 237. Um exemplo. Que o cliente precisa pagar esse rameque. E aqui eu vou escrever uma mensagem. Olá. Segue o link para pagamento através do Paypal. Você poderá parcelar em até 10 vezes. Aí, tudo isso você vai ter que configurar lá, tá certo? Bom também. E aí, você clica aqui, ó, solicite pagamento. Simples assim, cara. Você solicitou R$ 237 de rameque arroba comunidade web. Olha só. Entrei aqui no meu Outlook. Baixar imagens aqui. Simular real aqui realmente. E tá aqui, ó. Olá, Alex Falcão Alves. Alex Falcão Comercial Eireli enviou uma solicitação de pagamento. Observação de Alex Falcão. Olá, segue o link para pagamento através do Paypal. Você pode. Você poderá parcelar em até 10 vezes. Aí, a pessoa clica aqui nesse link. Vai lá para uma outra página. E aí, você insere os dados do seu cartão. E parcela lá. Simples assim. É claro que haverá o desconto do PagSeguro, tá certo? Mas de R$ 237, vamos supor que sobrou, sei lá, R$ 220, vai? R$ 220. Esse R$ 220, você já pode sacar na hora. Bem diferente do PagSeguro, que dependendo do plano que você tem, se você configurou 14 dias ou 30 dias, você vai receber dentro desse prazo. Porém, hoje, existe a antecipação do PagSeguro, que eu já fiz um vídeo sobre isso, tá certo? Portanto, para que você possa comparar o que é mais ideal para você, eu vou deixar aqui no final desse vídeo, que vai estar aparecendo para vocês, já, já, a aula do PagSeguro lá, tranquilamente, para você estudar. Beleza? Gostou desse vídeo? Já deixa um curtir aí. E aqui, fazer um merchan que eu preciso pagar o leite das crianças. Se você precisa de produtos para sublimação, lembre-se, loja.comunidadeweb.com.br. Tá certo? Temos todos os produtos para sublimação, bem como também insumos e os equipamentos. Beleza? Bom também. E aí, vai aparecer agora para vocês aí, no finalzinho do vídeo, as outras aulas que eu já fiz do PagSeguro. E aí, você analisa o que é melhor para você. Deixa um curtir aí, caso você não esteja inscrito. Já se inscreve nesse canal, que tem vídeos todos os dias, e mais de 300 vídeo-aulas para você. Beleza? Eu sou o Alex Falcão, e você está na Comunidade Web.